Ela é efetiva, acho que não vai chegar no Poder Judiciário. Eu já estive conversando com os integrantes da Força Tarefa, o que eles dizem é o seguinte, os próprios advogados dos colaboradores não querem que os seus clientes falem sobre os juízes. Porque fala sobre os juízes, os juízes ficam e o advogado se inutiliza, porque o juiz nunca mais perdoa e existe o espírito de corpo. Então o advogado não quer que haja denúncia. Sem a denúncia fica difícil, fica muito difícil. É muito difícil punir juízes, não é fácil. Eu era magistrada de carreira, era uma ministra, estava na corrigedoria, eu sofri horrores. Eu para fazer uma investigação financeira de desembargador, quase fui crucificada. Mas eu fazia a inspeção, cabe ao imposto de renda. Ah, aqui a gente não entrega não, mas tem de entregar. 48 horas entregar o imposto de renda. Imposto de renda, pega aí essa declaração do imposto de renda, pegava o auditor da receita que acompanhava a inspeção, ele, no instante, patrimônio é descoberto. O que ganha não dá para ter esse patrimônio. Pronto, 10 dias para explicar. Casou com mulher rica, tirou na loteria, qualquer outra coisa e tem... não, não explicavam. Ora, o que não se explica no patrimônio vem da onde? Caiu do céu? Vamos investigar. Sabe o que é que os meus colegas do CNJ diziam? É inconstitucional investigar juiz. Então... O que é que os meus colegas do CNJ diziam? O que é que os meus colegas do CNJ diziam?